Oi, Raul! Oi, Ana! Cadê o morado novo? Coisa mais lindinha da autoria. Fala, mano. Parabéns pelo moleque. É, achei que você nem vinha. É meu sobrinho. E é Natal. E, ó, eu vacinei. Ah, que bom! Chega de perder gente na família, né? Daqui pra frente, só Natal junto. Movimento Nacional pela Vacinação.